Música 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 Começando a caminhada aqui em Rio Natal Bastante nublado, chuvinha Mas está vindo um cargueiro ali Já vai pintar ali Música Vamos só, bem na hora Ferrete Música 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 Vamos lá então Vamos começar a nossa caminhada aí pessoal Estamos aqui o Paulo, o Andrei e o Ferrete Tempo bastante nublado, chuvoso Mas vamos encarar aqui os 20 km Música 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 Música